Os coletivos da empresa Ideal, uma das selecionadas pela Prefeitura para a exploração do serviço de transporte coletivo na capital, começaram a chegar na cidade. Dos 180 veículos, 17 estão em Porto Velho, entre eles um articulado, que será utilizado em linhas com uma demanda maior de passageiros, percorrendo as avenidas Calama, Farquhar, 7 de setembro, Euclides da Cunha, retornando pela 7 de setembro, Nações Unidas, Amazonas, Guaporé, Rio de Janeiro e Mamoré, voltando para Calama. Nós tínhamos um primeiro teste nas ruas para ver a sua aplicação em Porto Velho, que nós tínhamos algumas dúvidas sobre algumas ruas de Porto Velho, mas se comportou muito bem, o ônibus tem uma estrutura de dirigibilidade muito boa e não teve nenhuma dificuldade. A dificuldade que nós temos hoje é disciplina no trânsito, a gente precisa ajustar algumas paradas de ônibus, orientar os nossos motoristas para não parar nos pontos de ônibus. Como é um ônibus mais comprido, são 18 metros do tamanho do ônibus, então ele precisa ter um espaço de manobra maior. Daqui de dentro, o articulado aparenta ser bastante espaçoso. São 18 metros de comprimento, capacidade para 180 pessoas, sendo 44 sentadas, além de um espaço para cadeirantes, já que o veículo é adaptado com plataforma. A internet é a bordo, vai ter som a bordo, então é um ônibus diferenciado. Eu acho que nós vamos ter um grande avanço para a capital de Porto Velho, a entrada e a operação desse articulado. O empresário ressalta que os ônibus respeitam a idade máxima de 5 anos e que o articulado é praticamente novo. Sempre foi usado para fazer test-drive, nunca houve circulação dele em nenhuma capital brasileira, e sim ele passava nas capitais brasileiras fazendo demonstração. E aí quando veio para Porto Velho, nós já seguramos ele para pôr em Porto Velho. Ainda segundo o responsável pela empresa, a implantação do serviço está ocorrendo dentro do cronograma. Outros 40 coletivos devem chegar esta semana. Já tem algumas ônibus chegando, nós temos a dificuldade de vir para Porto Velho, que nós não conseguimos andar com ônibus, com mais de 10 ônibus, com comboio. Então tem que vir um comboio de 10 ônibus, depois mais 10, por causa da BR, que a Polícia Rodoviária não deixa circular com mais de 10 ônibus. Então chega 10, está chegando 10 paulatinamente. E já chegou o primeiro lote, nós já estamos com o lote aqui. E eu espero que nos próximos 15 dias a gente esteja com todos esses ônibus aqui em Porto Velho. A próxima etapa é mais estratégica, inclui a definição de linhas e a implantação dos terminais. Nós precisamos trabalhar os terminais, esse é um problema, porque nós temos que terminar o terminal do centro e o terminal da zona leste, que ainda não definimos a área ainda, o do centro já está definido. Então eu acredito que na próxima semana, essa semana começando hoje, a gente consegue avançar bastante na parte estrutural da cidade para o zona, definindo rotas, as novas linhas. Eu pedi para a Polícia Rodoviária tiver um pouco de paciência no primeiro momento, que provavelmente em algumas linhas nós vamos mexer. No caso da 7 de setembro, hoje nós temos um congestionamento de ônibus a 7 de setembro, e nós vamos tirar esses ônibus a 7 de setembro. Isso vai mudar um pouco aquela comunidade de pessoas, vai contemplar um, vai contemplar outro, e acho que cabe agora todo mundo apostar que nós vamos acertar nesse transporte de Porto Velho. Então, vamos lá.